Boa tarde. E se não, eu falo assim, ou sempre, 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 ou sempre. E bem, isso não é o número 8. É desse, é sete e então, é dentro, não são tantas fomos, não sei. E níveis... Claudio... Não é Dodele, mas... Mostra de Claudio Sky... Na transferência Nesse dia, no... Um... 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 e isso é um dia em particular, eu acho que é um changeante entre o sexto e o sexto e o sexto e o sexto. E eu acho que é um changeante entre o sexto e o sexto e o sexto e o sexto. Eu vou fazer o sexto e o sexto e o sexto eu vou fazer o sexto e aí eu vou fazer o sexto e todo o sexto. Então, vamos lá, vamos lá. Eu não posso ver isso, mas é um problema com o que é que eu falo. mas não é muito legal e eu não faço nada, não faço nada a gente não pratica em 20 minutos, 75 minutos acho que eu tenho que fazer agora não sei se você quiser, não sei se você quiser não sei se você quiser e a vez que o pessoal vai estar fazendo isso, eu vou repetir o primeiro, e vou fazer isso, e isso que é muito possível, e eu vou falar, como eu vou fazer aqui, e eu vou repetir o primeiro, mas a gente vai fazer isso, e eu vou repetir isso aí, e eu vou repetir o primeiro, e eu vou repetir o primeiro, e vou repetir o primeiro! O que é isso? E se você vai nesse vídeo, eu acho que você vai ter uma oportunidade de conhecimento, e aí, como é um pouco de coisa? Eu não sei... 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 Eu sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... O que é isso? Eu não sei... Eu acho que eu não sei... Eu não sei... Eu tenho sentido... Eu estou aqui... Eu tenho tido... Eu tenho que me lembrar com meus amigos... Eu tenho que me lembrar... Eu não sei como ele... Eu não sei que ele Bread. como se dizia esco-se... E aí? Essa foi o seguinte, olha, Eu acho que o meu stream é 3 meses e me sentirei nisso certo, se você não se pede, eu já não se pede Eu acho que o meu stream é 3 meses e me sentirei nisso certo, se você não se pede, eu já não se pede Eu tenho um stream, um stream é 4 meses e o meu .com para o BoF e o Portena e eu não se pede Finalmente eu não me divido com a que eu para o Doom x614 e PG 625, por que vocês vão me divido com a originalidade É muito bom, eu só falo para o gênero, eu sei lá teñou deinyador e não sei se weldingar, mas não sei se eu me engano! Mas não sei se eu fiz porque eu falo de... E enfim, aliás, eu vou... ...vou um lugar de ver se eu pizza... Você vai falar no Brasil, nós vamos falar no Brasil, Então, eu repito, Eu não sei, não é? Não sei... Rekva, senhora me ensinou... Não sei se eu tenho que fazer na frente agora... Ah, é só o lugar aí. Vai se, toma lá...